Apresentamos-lhe a Ricópia. Existimos desde 1986. Somos especialistas na venda e aluguer de sistemas de impressão. Somado a isto, garantimos uma eficiente prestação de serviços. Em conjunto com a Ricoh e a Samsung, criamos as melhores soluções de impressão para fotocopiadoras, impressoras, multifunções, gestão documental, grandes formatos, softwares de gestão de monitorização e informática e mobilidade empresarial. Acreditamos que equipamento mais serviço é a nossa mais-valia. Por essa razão, dispomos de uma equipa técnica altamente especializada com três décadas de formação contínua. Diariamente, garantimos em Portugal a manutenção de mais de 2 mil equipamentos com rapidez e eficiência. É por isso que nos últimos anos a Ricópia tem vindo a ser distinguida com vários prémios. 6 vezes Ricoh European Top Sales Contest Millennium BCP Nos últimos 5 anos Cliente Aplauso Grenk Renting Nos últimos 5 anos Parceiro Excelência Agora que ficou com boa impressão nossa Visite-nos em www.ricópia.pt Aplauso 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 Tchau, tchau.